Bem, vamos falar agora de uma pessoa que tá bem melhor que Larissa Manoela, o Neymar vai jogar na Arábia Saudita, Val? Vai, sim. Agora, né? Pegou muita gente de surpresa, né, esse anúncio realmente... O Região do Ronaldo tá pra lá também? Pra Arábia Saudita? Pra Arábia Saudita, não? Não, tá acredito. Tá por ali, não tá? Aquela região. Aquela região. E olha, não vão pensando aí que é qualquer coisa não, qualquer contrato não, viu? A média aí de salário, né, com base no contrato que foi estipulado, chega aí a contante de 70 milhões de reais por mês, né? O equivalente realmente aí a uma cifra invejável. Salário tá suiando, não é, meu? Quase isso, né? Inchalável. Se for juntar realmente aí tudo... Ouro, muito ouro. Muito ouro. E a proposta veio aí do time da Arábia Saudita, que é o... Vou ver se o meu... A árabe está em dia, né? É o Auli Hau. Repete. Auli Hau. Repete. Auli Hau. Ele que é jogador do PSG e teria aí realmente esse acordo, né? Que ainda não é oficial, mas que gira em torno de 100 milhões de euros ou 538 milhões de reais pela transferência. Ele não estava se dando muito bem com o MAP, não é? Isso, com o MAP. Estava tendo aí esse conflito entre os dois. Apesar de serem terceiros amigos, né? Ter uma amizade, aquela parceria de muitos anos, não estavam se dando bem. E agora aí veio essa proposta por parte do time da Arábia Saudita, que provavelmente deve aí ser firmado, né? E assinado já nos próximos dias. Ele vai receber, para o pessoal de casa entender, algo em torno de 1,7 bilhão, milhões de reais, enquanto estiver por lá. Dois anos. O que daria, isso, o que daria cerca de 70 milhões por mês ou 2 milhões de reais por dia. Já pensou? Imagina. Você trabalhar e ganhar 2 milhões de reais por dia. No time, Neymar... Vamos perguntar para a Sueli como é que é. É, a gente vai, assim que ela voltar, a gente pergunta aqui para ela. Vai ter também lá no time já outros jogadores brasileiros, como o Mikael, do ex-jogador do Flamengo. Também velhos conhecidos da Europa, que já fazem parte lá do time de contratados. E os times, né? Estão justamente nesse período de janelas de transferência... Michel. Michel, perdão. Nessa janela de transferência que corresponde ao momento em que alguns clubes acabam abrindo ali a oportunidade de contratar jogadores que estão disponíveis ou que têm esse desejo de ingressar em um outro time. E agora a expectativa é que realmente seja firmado esse acordo e o Neymar passe a defender aí a camisa do time saudino. Ao lado da sua amada Bruna Biancardi. Ah, meu Deus do céu. Bem, seguinte...